Termo de depoimento número 10 que presta Marcelo Baiodebrecht. Aqui presentes seus defensores, Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, indago se estes são seus defensores e... por ti nomeados e se tu estava aqui de forma espontânea para colaborar com o Ministério Público com a investigação em curso, nos termos do acordo celebrado com base na Lei 12.850 de 2013. E ainda, se tu está ciente que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo do teu depoimento e dos meios de prova que tu vieres a entregar. Se somos defensores, estou aqui espontaneamente. Pois não. Marcelo, por favor, eu queria que tu esclarecesse o conteúdo do anexo 4.2.3 via JV e programa B, pedido de pagamento pelos assessores de Antônio Palocci. Na dinâmica da conta italiana, a partir do momento que eu disponibilizava o recurso, acertava o valor global, eu não questionava mais os usos. Quer dizer, os pagamentos eram autorizados por Palocci e eu simplesmente avisava a Huberto ou quem quer que seja que ia operacionalizar e descontava a plana italiana. No caso da plana italiana, com o Palocci, teve os dois pagamentos de 2008, que foi o evento para eleições municipais e a questão da campanha de El Salvador. A partir daí, entre 2009 e 2010, tiveram os pagamentos que o Palocci me pedia, desde que nós não estamos falando necessariamente de eleições. Então, nesse período, o Palocci solicitou recursos e ele me dizia assim, Marcelo, o Juscelino Dourado e, posteriormente, o Brani, aí o Brani já estamos falando de 2012 e 2013, ele dizia assim, o Juscelino vai procurar seu pessoal e acertar uns pagamentos. Alguns desses pagamentos, inclusive, eram bônus, ou pagamentos de contribuição ao PT como partido fora de campanha, e outros eram pagamentos de espécie, que eu não sei precisar e nem questionava para onde ia. Eles eram personalizados por Juscelino, no período de 2009 e 2010, e por Brani, entre 2012 e 2013. Via JD, então, é? Juscelino Dourado. E programa B? É o Brani. É o Brani. É. Eu nunca conversei, nem com um nem com o outro. Basicamente, o Palocci me dizia que eles iam procurar, e eles procuravam. Na questão do Brani, alguns desses pagamentos do Brani, o Palocci me avisava que era para bater da conta amigo, que era aquela conta que eu e ele tínhamos provisionado para atender o Lula. Agora, eu soube disso por informação do Palocci, que era para bater da conta. Como eram recursos em dinheiro que saíam para o Brani, eu não posso precisar exatamente por dinheiro. Então, não sabe o destino desses valores, a utilização dele. Quando, alguns desses, o Palocci me informava que era para bater da conta amigo. Então, o que eu sei é por informação do Palocci, que era para bater da conta amigo. A única razão pela qual eu tenho alguma maneira de dizer que, aparentemente, era para o Lula, é porque teve uns pagamentos para o Instituto Lula, que eu também descontava da conta amigo. E esse, claramente, era para o Instituto Lula. Então, você afere, se esse era, o outro também deveria ser. Sim. E alguns desses pagamentos, eles foram em espécie? Foram. Alguns desses pagamentos, tanto do Juscelino quanto do Brani, foram em espécie, eu não sei precisar quanto. Porque ele me dizia que, ó, o Juscelino vai precisar um montante. Muitas vezes, ele nem me dizia qual era o valor. Ele dizia assim, Juscelino vai procurar seu pessoal. E eu também não estava preocupado, porque apenas eu informava para o Beto. O valor que ele pedia, desconte da planilha. Algumas vezes, ele até me passava uma programação. Ó, Marcelo, eu vou pedir nos próximos três meses, para ele. Eu me lembro bem que ele falou do programa B, por isso que tem aqui na Planilha até junho e julho. Mas ele me falou, ó, vou precisar desse montante nos próximos dois meses. Em geral, quando o recurso era dinheiro, ele fazia uma... ele me dava uma programação. Porque aí o dinheiro era mais complicado de programar. E esses pagamentos específicos, relativos a esse anexo aqui, eles não estão vinculados a um financiamento eleitoral. Eu não entrava nesse mérito. Na verdade, eu inteiro o seguinte, que no caso... Eu me lembro que no caso de Juscelino, até na Planilha, alguns eram bônus no PT. Então, em alguns casos, tinha um programa de falta de fundo, alguma coisa. E o Juscelino ia com o nosso pessoal e operacionalizava bônus. Doações direta. Doações legais. Oficiais. Então, eu não sei informar exatamente. Agora, alguns desses pagamentos eram dinheiro. Outros eram... E está... Quando eu vejo, por exemplo, solicitado evento julho, agosto, setembro de 2010. Está aqui. Via JD. Isso foi campanha. Agora, 16 mais 4 bônus. O que quer dizer que 16 foi dinheiro e o 4 foi bônus. Ou seja, o bônus foi pago, mas foi descontado pelo italiano. Nesses aqui, é que pode ter, inclusive, vários candidatos. É aquilo que eu digo. A gente acabou... Então, pode ser que... E, por exemplo, depois teve evento de setembro, via bônus PT. E, por exemplo, assuntos BJ. O que é assuntos BJ? Por exemplo, pode ser que candidatos... Então, nesse bônus aqui de 4 milhões, não era a Grecia, porque a Grecia foi em 2014. Mas pode ter candidatos que foram direcção... A doação saiu via Juscelino ou Praça do Nazano com o pessoal para descontar a conta italiana a pedido de Palocci. Mas, desses 16 que são em dinheiro, pode ser para qualquer coisa? Pode ser para qualquer coisa. Os 16 que é dinheiro, pode ser qualquer coisa. A gente, eu não questionava. A gente sabe o que foi bônus. Mas o 16 que foi... E eu entendo que a maior parte do Brani foi dinheiro. Mas isso, com certeza, essa informação, tendo o Drauzes lá, com o Wilberto, tem essa informação do que foi. Provavelmente, ele sabe até o local da entrega. Ele pode até ter outra informação que, informalmente, a pessoa comentou comigo. Então, dou para o encerrado o termo de depoimento número 10.